Eu sempre, desde criança, gostava muito de observar o céu e de entender por que as estrelas estavam em determinados locais. O que mais me fascinava é como a gente consegue prever e saber exatamente que vai ter a passagem de um cometa, um eclipse, tudo isso eu achava muito, muito fascinante. Nas outras disciplinas na escola você percebe que tem muito debate, muita discussão, essa segurança que a ciência passa, aparente de absoluto, de seguro, de certo, foi o que me fascinou, desde criança. Na verdade eu queria fazer computação, mas na minha cidade o curso de computação era numa universidade particular, eu não ia ter condições de fazer, e aí conversando com minha professora de química na escola, ela falou, olha, faça o curso de química, você pode ser professora de química, tem muito campo para o professor de química, então a minha intenção era essa, ser professora de química e à noite fazer o curso de computação, era essa a ideia. E depois quando eu comecei a fazer o curso de química e descobri que eu poderia trabalhar com química computacional, usar os computadores na química, era pronto, aí eu me encontrei, sabia onde eu estava, que era onde eu queria estar. Na pesquisa foi, eu me lembro muito bem, assim, no final da graduação, procurando, né, áreas para fazer a pós-graduação, mestrado. Como eu já tinha essa inclinação então para química computacional, né, desde quando entrei no curso, eu fiquei muito encantada, muito interessada pela possibilidade de você usar métodos técnicas computacionais, o desenvolvimento de fármacos, para diminuir o caminho que você precisa percorrer, que é um caminho muito longo, muito complexo, muito caro, para desenvolver novos medicamentos, né, então achei incrível essa possibilidade de você poder calcular propriedades e prever propriedades moleculares com técnicas computacionais e poder transferir isso, né, para uma pesquisa tão experimental e tão multidisciplinar como é o desenvolvimento de fármacos. E aí, quando eu comecei a ler sobre isso, eu percebi que havia no Brasil, nos países da América Latina, uma preocupação com as doenças negligenciadas. A indústria farmacêutica, ela se preocupa muito em desenvolver medicamentos para os países ricos, coisas que vão gerar bastante lucro, né, para a indústria. E então eu percebi muito essa responsabilidade social que as instituições públicas, a academia, como a gente chama, né, teriam de procurar, justamente, tratamentos para as doenças tropicais que acontecem aqui nos trópicos, né, malária, leishmaniose, tuberculose, então foi nessa linha que eu acabei me enveredando mais. Então, quando eu comecei lá em 2002, o mestrado, era muito restrito, muito limitado o que a gente conseguia fazer, né, então a gente conseguia usar as chamadas abordagens baseadas no ligante, que são as moléculas pequenas, as moléculas que são candidatas a fármacos, né, então são moléculas de cerca de 20, 30 átomos, que você faz modificações estruturais nelas, e aí calcula propriedades computacionalmente e tenta relacionar com a atividade biológica medida experimentalmente. Mas o mais interessante disso, e era o que eu buscava desde o início, é você fazer esses cálculos no ambiente da proteína, no ambiente do receptor biológico, né, então as chamadas abordagens baseadas no receptor biológico, nas enzimas, nos receptores neuronais que vão interagir com essas moléculas do Sparma. E isso exige, claro, muito poder computacional, então o que a gente conseguia fazer em 2002 era muito aquém do que a gente consegue fazer hoje. Então hoje a gente consegue simular essas moléculas no ambiente da proteína e esses dois elementos aí não estão isolados, você insere eles numa caixa de solvente, você tenta simular, usar um modelo de membrana da célula, né, com moléculas lipídicas, e aí usa técnicas matemáticas bastante avançadas para conseguir extrair as informações que você precisa dessa simulação. Então você se aproxima, consegue se aproximar hoje muito mais do sistema real. Isso pra mim que é o mais fascinante de tudo com essas técnicas da termodinâmica estatística, da matemática, da álgebra, para extrair a informação necessária dessas simulações que a gente faz com esses sistemas, né. E, claro, né, com inteligência artificial hoje, que domina todas as áreas, a gente consegue também outras formas de tratar esses problemas. Então a evolução que houve nesses vinte e poucos anos que você veio trabalhando aí nessa área é bem impressionante e deixa a gente muito empolgado, assim, do que eu fico lembrando, né, do que era possível fazer naquela época e do que a gente consegue fazer hoje, simulações mais longas, e isso daí mais informação relevante para esse problema. A Universidade Pública Brasileira tem um papel fundamental, né, como motor desse desenvolvimento econômico e social que a gente espera, né, dessa promoção do bem-estar social que a gente precisa tanto, né. Eu acho que grande parte dos atores aqui de dentro da Universidade vieram também nesse sistema público de ensino, né. Então a gente é alimentado por recursos que vêm da esfera pública, federal, estadual. Então a gente tem essa responsabilidade de devolver à sociedade tudo o que é investido. A gente luta muito por recursos, os recursos são escassos no nosso país, não há uma valorização tão intensa da ciência e isso passa muito pelas dificuldades que a gente tem de educação científica da população, de mostrar para a população o que a ciência faz, a importância da ciência, né. Então a gente trabalha muito aqui na Universidade também com programas de interação com a educação básica, né, porque há uma escassez muito grande de professores, desde a época que eu era estudante até hoje, isso é histórico, né. Uma escassez de professores, especialmente nas áreas de química, física, matemática, né. Então a gente tem essa responsabilidade, essa missão realmente social de levar, né, de fomentar, de melhorar a educação científica da população como um todo. Aqui na UFPB eu entrei em 2009 e eu entrei muito cedo, eu tinha 28 anos, terminei o doutorado cedo, eu já passei logo em concurso, foi muito precoce a minha entrada de uma certa forma, né. E aí quando eu cheguei aqui eu encontrei pessoas que já estavam há algum tempo e que são pessoas, assim, muito batalhadoras, muito produtivas, pessoas muito inteligentes, muito engajadas, sensacionais, né. Então a gente vê numa universidade que tem uma infraestrutura um pouco precária, né, pessoas, assim, muito dispostas a vencer as dificuldades, né. Vejo eles como verdadeiras flores no asfalto, assim, né, aquelas flores que nascem num ambiente hostil e florescem e crescem, então, em beleza. O que seria da gente se as pessoas das gerações passadas tivessem desistido nas primeiras dificuldades, né. Então quantos avanços a gente teve, quantas doenças foram curadas ou erradicadas, né. A gente conseguiu salvar a humanidade em várias situações aí, né, justamente porque os cientistas são pessoas obcecadas, pessoas incansáveis, né. Com pequenas, pequenos avanços, porque na verdade ninguém faz ciência sozinho, né, porque a ciência vai se beneficiando de pequenas conquistas e pequenas construções que vão somadas, né, levar a esses avanços. Então essa resiliência, essa, às vezes, beira até a teimosia, né. Eu falo que a gente trabalha com teimosia, porque às vezes tudo vai contra, né, tudo muito pesado, muito difícil, mas a gente sempre supera essas dificuldades e segue nessa missão, porque é um propósito de vida realmente, uma missão social que eu enxergo que a ciência tem.